Amém? Amém! Amém! O Senhor está aqui Deus, Ele está aqui Onde existe Deus A minha fala Onde há Espírito de Deus Ali é a liberdade Se alguém vier aqui Com os céus demônios Se ele assim como ele entrou Significa que a presença de Deus Mas aquele, se a presença de Deus estiver aqui Todo aquele que vem com os céus demônios Ele sai, é liberto Porque Deus o livra Deus o livra Deus o livra Deus o livra Onde existe Deus Ali é a liberdade Ali é a liberdade Porque o Espírito de Deus É o Espírito da liberdade É o Espírito que nos livra Do império da calma de Deus Veja uma coisa A calma Não vai subir lá A calma fica aqui Então se você vive Obedecendo a calma A calma vai ficar aqui Mas você que madrugada levanta Você quer orar Mas a sua carne diz Não Não orre Você quer ler a Bíblia A sua carne diz Não leia a Bíblia Você quer sair Para ir visitar um irmão Orar com ele A sua carne diz Não Fica a dormir Mas você quer que a madrugada levanta Para orar Aí a sua carne diz O Espírito ficará É o diabo É o diabo Que diz para a sua carne Na orre Na orre Porque já sabe Se você orar Será livre Se você orar Se você orar Será na Bíblia Será livre Será liberta Será liberto Porque é Deus que nos livra O império daquela vontade Não só em pedem Não só em pedem Só em pedem Só em pedem Vamos seguir, jovens vivam na obediência à Palavra de Deus. A Bíblia fala e descreva seis jovens, porque suas fontes venceste o maligno. Jovens, vamos despertar, saímos da capitalidade. Tem muitos jovens que se metem na prostituição. Muitos jovens que se metem nas dolhas. Porque Deus não se revela da nossa juventude atual. Onde se encontram é totalmente a celebração de quem manda. Porque existem pecados que não querem ser deixados. E a migração, Deus é puro de olhos. Quem não pode contemplar o mar, Deus não pode ver o queitar. Ficaria puro de olhos. Se nós, jovens, não deixámos as nossas fábricas, não deixámos a nossa capitalidade e deixámos Deus nos usar, então nós ficaremos também de fora. É por nós, o jovem, o jovem de 14 anos já tem marido. O jovem dos seus 16 anos já tem esposa. Está colher para onde? Deixa que Deus te use primeiro. Que eu possa atender as coisas. Por que não priorize as coisas da carta? Então, a minha criação, voce a criança, a mais senhora da igreja. Ela furtua, saiu e foi para a igreja. O filho não aparece lá Mas o que acontece? Essa criança, dizem que saiu Com as outras crianças Foram casar, passarinhos Quando chegam lá na mata O que acontece? A outra criança Lança um palo, entra nos olhos Naquele instante Os olhos da criança fecharam Não conseguiam abrir A mãe, uma crente, vai procurar nele O casal diz Até comigo Vai abrir os olhos A mãe chega em casa Até dormir na criança do lado dos olhos E aí A igreja foi pra lá Antes de se perceber Que a criança foi levada por um olho A igreja chorou, ela abriu o olho Mas A igreja se apercebe Que essa criança foi prometida Que até domingo foi abrir os olhos Por um curandês A mãe levou para os médicos Aqui numa culpa E os médicos olharam para a criança e disseram Não Nós, como a ciência Não temos como prosseguir Não tem maneira mais Leve a sua criança Para casa Essa criança não terá mais visão A mãe A mãe desesperada Chega lá Chega lá Leva o planeiro O planeiro também promete Que até domingo vai abrir o outro Mas a gente não vai abrir o outro Chegamos lá Trouxeram a criança na igreja Nós oramos para a criança Naquela mesma noite que nós oramos A mãe disse A criança abriu os olhos A criança abriu os olhos A criança abriu os olhos Por quê? O Senhor Médico dos médicos Médico com excelência O nosso Deus Ele toca Onde a medicina Não pode chegar O nosso Deus Ele chega Onde o medicamento Não pode chegar Onde o quartel Não chega O nosso Deus Ele chega Onde a medicina Diz que não tem mais vida Monsonor diz Aqui a lista é brincar O que é? João 10, 10 O que é? A gente não vai lá O meu Deus Monsonor vem para dar vida E vida Tem a brincar Agora, por que nós faremos para onde não existe a vida, vamos? Nós faremos para um lugar que não existe a vida. A vida está em Jesus Cristo. Todo aquele que vive em Jesus tem vida. Venha! Entenda esse pouquinho. Trouxe! Diga-se os dois. Venha! Bata a cara, venha. Bata a marido, venha. Bata a esposa, venha. Bata a casa, venha. Bata o dinheiro, olha. Venha. Bata essas coisas todas. Mas veja, Márcio, essas todas as coisas, Nenhuma coisa que vai entrar no seu As pessoas se importam muito mais Com as coisas da carnalidade Do que a sua vida com Deus As pessoas correm O que vai adiantar é o que tem o meu carro Ando nos quadros longas Um carro luxuoso Mas a minha alma está para o inferno O que adianta Eu dormir numa cama de luxo Um puxão no céu De tantos mil Mas a minha vida está a trilhar para o inferno O que adianta É eu ter uma casa Não sei de quantos mil Ter em casa Mosaico de espelho O que adianta se a minha vida Não está limpa Tudo limpa Mas eu Vou Estar as portas Aqui Mas não É assim que diz Que se Cristo está em vocha O corpo na verdade está morto Por causa do pecado Mas o Espírito Fica por causa da justiça O mundo não existe A justiça A justiça vem de Deus O mundo não existe o amor O amor vem de Deus Porque a Bíblia fala Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor É aquele Deus Que nos amores No princípio Ele trouxe o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele quer é Não pereça Não mora Mas tenha vida Eterna O que é Agradecer a sua vida Agradecer a sua vida Agradecer a sua vida A hora que você está Abaixou as suas tráculas Abaixou as suas tráculas O que acontece hoje É o que você Lutamos as coisas Lutamos as perguntas As perguntas Do mundo Temos aqui E implementamos A música Para Deus São coisas Mundo As coisas Do mundo Não combinam As coisas As do Deus O mundo Mundano Veste assim O mundano Ele veste no céu Até casa Não sei como Também O crente Veste assim Se o mundano Ele pula assim O crente Também pula assim Perdemos Autoridade Perdemos o poder Por quê? Porque Deus Todo o poder Não está entre nós Por que é isso? E lidamos As coisas Do mundo Seguimos As coisas Do mundo Vivemos As coisas Do mundo Andamos As coisas Do mundo Praticamos As coisas Do mundo O mundo Mende O crente O crente O crente Fofoca O mundo Também Fofoca Encontramos Encontramos O crente Mães Reunidas Tanto a falha É mal Que a roda A falha é mal Até elas Começam a sorrir Um sonriso Que não glorifica Deus Porque Estamos O crente Que não glorifica Qual é A nossa Identidade Quando Nós andamos Amado Quando Nós estamos Quando Nós andamos Quem São Os nossos Amigos Quem São As nossas Amigas Quem São As nossas Pessoas Que andamos Que andam A gana Para nós Nesta Sra. Voltando Voltando Agora não existe A produção Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus E vivem Segundo Mas aqueles que vivem Segundo a carne Esses estão condenados Saia Das práticas da carne Abandone As práticas da carne Abandone a produção Abandone As coisas que não agradam A Deus Para que possamos Entrar Os pais Antes do meu Se eu deixar passar Eu quero contar Se aqueles que não se veem A reina Que ouviu a palavra agora Mas que essa pessoa Era antes de aceitar A Jesus Cristo como Senhor E salva-teu da sua vida Se tem que mostrar Essa pessoa aqui Aquele grande Queira entregar a sua vida Para a sua vida Levar para a sua vida Faça aquele bem Temos uma mala cortada Temos outra pessoa Queira entregar a sua vida Ao Senhor Jesus Temos outra pessoa Queira entregar a sua vida Ao Senhor Jesus Neste amanhã Temos outra pessoa Temos outra pessoa Vamos lá